E a receita de hoje é bolo de banana com creme berry. Eu untei a forma com margarina, polvilhei com farinha de trigo e um pouco de canela e açúcar. Iniciei a receita com três ovos bem batidinhos com fuê. Coloquei duas xícaras de açúcar e misturei bem. Depois de bem dissolvido o açúcar, acrescentei três colheres de sopa de margarina com sal. Você pode usar manteiga se preferir. Misturamos bem. Lembrando, pessoal, que essa margarina estava em temperatura ambiente. Agora vamos colocar duas xícaras cheias de farinha de trigo. Colocando aos poucos, alternado com o leite, que é uma xícara de leite. Então, duas de farinha de trigo cheias e uma xícara de leite, alternando com a farinha. Depois, na última porção de farinha, nós vamos colocar três colheres de sopa de amido de milho. Isso vai deixar a massa mais gostosa e com uma textura melhor. Sempre alternando para que a farinha não crie grânulos e também o leite não esparrame, não respingue em volta. Agora, aqui, eu estou colocando as três colheres de amido de milho. Misturamos bem. Só falta, agora, uma colher de sopa de fermento em pó. Aqui foi o finalzinho do leite. Estou misturando bem. Você vai sentindo a massa. Ela não pode nem ficar muito seca e nem muito molhada, né? Não pode ficar com o leite ali muito visível. Agora, uma colher. Agora, sim, uma colher de fermento. Agora, nós podemos bater de baixo para cima. De forma mais ágil, né? Mais vibrante para que a massa fique bem fofa. Colocamos aqui uma colher de amido de milho misturada nesse cranberry para que ele não fique pousado tudo no fundo. Então, ele vai espalhar bem por toda a massa. Coloque assim com a mão para que não caia aqui nenhum excesso de amido de milho. Não precisa ser muito, pessoal, para que a massa não fique pesada, tá? Aqui tem aproximadamente quatro colheres rasas de sopa de cranberry. Agora, levamos a forma e vamos deixar no forno por 180 graus a 200 durante 40 minutos aproximadamente. Vai depender do forno de cada um, tá? Aqui está o bolo. Ficou muito bonito e ficou muito gostoso. Pessoal, essa cor da banana meio arroxeada é porque eu utilizei a banana d'água, tá? Tanto pode ser a banana d'água como a banana prata, a banana que você tiver mais facilidade de usar. Olha como a massa ficou fofa, macia. Se você gostou dessa receita, deixe o seu like. E se não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, deixe seus comentários, suas sugestões são muito importantes para nós, ok? E eu continuarei trazendo essa receita como sugestão para cafés, cafés da tarde, cafés da manhã. Vai muito bem, não vai? Deixe seu comentário. Eu agradeço a você que ficou até o final desse vídeo e que vai participar com os outros que já são inscritos. Um abraço grande, fiquem com Deus. Um abraço grande, fiquem com Deus.